Resumo da novela, Terra e Paixão, capítulo de terça, de 5 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Terra e Paixão, capítulo de terça-feira, 5 de setembro de 2023. Antônio pede a Luigi, que avise a Irene sobre o estado de Petra. Aline não gosta quando Jonatas tenta colocá-la contra Caio. Kelvin faz sucesso no desfile de graça, se apresentando como cantor, causando interesse no empresário de Jamis Brum. Pressionado por Caio e Luigi, Hélio acaba revelando os traumas de Petra da infância. Luigi manda Hélio ficar longe de Petra. Antônio pergunta a Petra quem foi a pessoa que fez mal a ela quando criança. Tchau, tchau.